Pois é, andar aqui num lugar como esse não é pra qualquer um não, hein? Pura aventura, hein? Aí, ó, a velha é de cima, ó. Aí, Hilton, beleza? A pessoa que nos trouxe aqui, ele tá conhecendo essa maravilha, que é essa descida d'água aqui. Isso aqui é uma batata, né? É isso aí, é uma batata, né? É uma batata do pé de... Que árvore é essa? Isso é uma batata dessa planta, né? Ó. Isso aí é aquele pinhão, rapaz. Pinhão roxo. Isso é o pinhão roxo. Baixa aí a batata, o pinhão roxo. Vamos levar. Serve de remédio isso aí, viu? A batata, né? É, serve de medicina isso aí. É medicinar essa batata do pinhão roxo. Aqui no leito do rio... É, do riacho. O riacho do... Do sítio Juazeiro. Zona rural de Bom Conselho. Tá aqui, ó. Alguém descendo o calmamento. Mas a gente percebe que... A gente percebe que a trouba d'água foi bem maior no período da chuva, hein? E essa voltou lá de cima. Nós já mostramos inicialmente. E aí segue... Vai sair aonde essa água, Ildo? Lá no riachão, né? Essa água aqui? Vai desesperar no Traipu. Vai sair no sítio do Traipu, né? No sítio do Traipu. Pertence ao quê? É bom conselho? É bom conselho. Ainda é bom conselho aqui, né? Vai sair no sítio do Traipu. Mas se encontra com o riachão lá na frente, né? Com o riachão lá na frente. Antes de eu ser chegado dessa Serra São Pedro, antes de chegar no Coati, já no município de Ati. Já sabe, né? Aventura, turismo, bando de cachoeira, tá na TV Alba do Poeta.